Posso descansar, pois essa fase vai passar E quando finalmente acabar e toda tempestade me deixar Quem chora vai saber que existe um Deus que pode consolar E quando finalmente terminar e essa dor em glória se tornar Toda essa história vai ser referência pra quem quer vencer Nunca parar de lutar